Olá, o meu nome é Suzana Pinto e eu sou empresária na área das novas tecnologias desde 2003. Qual foi o momento em que tudo mudou assim de repente? Eu estava a assistir a um webinar de um fornecedor meu online e no final desse webinar um convidado especial era o Ricardo Teixeira, que vinha falar de marketing digital. Tudo o que ele dizia era tudo aquilo que eu estava a passar na altura, que era como é que eu podia chegar a mais pessoas, a importância de estar online, que eu já sabia que tinha que estar mesmo online, como é que eu alavancava o meu negócio online. E no final ele anunciou a masterclass que ia fazer na altura e que era gratuita e eu, claro, queria ouvir mais e inscrevi-me de imediato. Nesta fase, o meu negócio, eu sentia que faltava qualquer coisa, eu sabia que tinha que mudar qualquer coisa e eu sentia que tinha que fazer algo, mas por muitas voltas que eu desse à cabeça eu não conseguiria fazer algo diferente sem ser aquilo que ele já tinha tentado e não tinha conseguido. E só a masterclass, só aquele conteúdo gratuito que o Ricardo deu, contribuiu para que eu entendesse o que tinha que ser feito e como tinha que ser feito. E eu pensei, bem, se isto foi o conteúdo gratuito, então o conteúdo estruturado, a comunidade, o apoio do Ricardo nas sessões, aquela linha orientadora, vai fazer toda a diferença. Assim que entrei para o KDF em Abril, comecei a fazer o meu trabalho, comecei a fazer as aulas, ia para onde é uma prática, ia-me aconselhando com o Ricardo nas sessões que nós tínhamos e passado seis meses eu começo a preparar um evento online. 100 instantes de inscrições, no dia da venda tínhamos perto de 50 pessoas a assistir e fechámos com 14 vendas. Chegámos aos três dígitos numa semana e ficámos ainda com uma margem mensal sobre estas vendas a partir de agora. Depois aquela sensação incrível de ver as vendas a cair no e-mail quando nós estamos em casa e estamos a vender. O que foi que aconteceu? O KDF mudou por completo a minha forma de pensar, quer a nível profissional, quer a nível pessoal. O que o KDF me deu foi o foco, foi saber como chegar ao meu cliente, foi saber como falar com ele, essencialmente ter a estratégia pensada e montada para chegar onde eu quero. E neste processo descobri que as minhas capacidades podem ir muito mais além daquilo que eu pensava. Pode parecer um clichê, mas a verdade é que a nossa capacidade de chegarmos e atingirmos aquilo a que nos propomos depende apenas de dois fatores. De nós próprios e de termos o mentor certo à nossa volta. E eu encontrei o mentor certo no Ricardo Teixeira. Foi encontrar aquela pessoa no meio daquele ruído todo que existe no mercado. Ele é o grande responsável por toda a minha mudança profissional e pessoal que a minha vida teve também. Mesmo com a pandemia, para mim, pessoalmente e profissionalmente, foi o melhor ano que eu tive até agora. Porque entrei por uma comunidade fantástica, fiz montes de formação, aprendi muitas coisas e depois foi só aplicar no meu negócio. E o Ricardo Teixeira foi o que fez isto tudo poder acontecer. Encontrei no Ricardo uma coisa que nós todos devemos ter, que é o nosso grupo de influência. Só coisas positivas, é o que eu tenho a dizer. E agora, tu que estás a ver isto, como eu estava há um ano atrás, não peces duas vezes. Vai. Porque se tu precisas de ajuda, se tu sentes que és uma pessoa proactiva, mas falta qualquer coisa, se sentes que há ali uma ajuda, tu tens de ter uma ajuda, pede a essa ajuda. E essa ajuda, tenho a certeza, que vais encontrar com o Ricardo. Porque nós, quando vamos para um mercado, seja vender um produto ou um serviço, isto é como estar num ringue. E aqui a diferença é que vais ser vencedor. E aí E aí E aí E aí Obrigado.